E ae galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo Tanque Online Móbel É isso aí turma Bom, quero desejar a todos vocês turma Sejam todos bem vindos a mais um vídeo E você que está visitando o canal Seja bem vindo também Bom, espero que vocês estejam bem Espero que vocês estejam de boa, tranquilo aí Só na alegria Bom, eu estou de boa pessoal, estou tranquilo Estou corrido, gravando, com tempo curto Mas estamos aí, certo? O que eu vou trazer para vocês hoje? No vídeo anterior do Tanque Online Eu tinha gravado com Com essa carroceria E com essa arma Que é a arma shaft Certo? Hoje eu vou apresentar para vocês A lança chamas Que é uma arma mais para Para curta distância Mas, para poder ela ter uma efetividade melhor Essa arma precisa de um De uma carroceria mais leve Né? Ela precisa de uma carroceria mais leve Que no caso seria A Ditador, por exemplo É uma boa É uma boa Mas Tem outras armas Outras carrocerias que são melhores Mas eu vou colocar a Ditador Que ela não é muito Muito fraca Né? Ela não é muito fraca E nem é Nem é muito lenta Então dá para Fazer umas brincadeiras aí Legal com ela Então Sem mais delongas Partiu para a batalha Partiu para a guerra Bom, esses negocinhos, pessoal Que vocês estão vendo aqui embaixo Esses itens aí Que vocês estão vendo aí embaixo Eles são itens para Dar como se fosse uma ajuda Um socorro, né? Que você pode utilizar para poder Para poder ter mais proteção Mais dano Ou Recuperar a vida do tanque Eita! Fogo contra gelo Aí eu estou lá Sentido de sentido De longa distância Eu poderia pegar aquele lá Mas Vai lá Pega a bandeira, mano Sai daí Música 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 Aê, show de bola É isso aí, turma Tá apresentado aí pra vocês Carroceria ditador E arma lança chamas Quem sabe na próxima oportunidade Eu trago pra vocês aí A A lança gelo Certo? Então Se você curtiu o vídeo até aqui Se você assistiu o vídeo até aqui Não se inscreveu ainda Então já se inscreve no canal Já vai deixando o seu like Compartilha esse vídeo Com seus amigos Pra poder trazer mais pessoas Pra família, certo? Pra poder fortalecer aí Então É isso aí, pessoal Então um forte abraço A todos vocês aqui do Brasil E tamo junto E até o próximo vídeo Então é isso aí Falou Tchau